Alô? Oi, você tá onde? Eu tô feliz de verdade Mas peraí, tá ligando pra mim por quê? Entendi que é fazer o amor da despedida Olha, eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando tirei você da minha vida A sua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem seu amor Tô coçando pra não encontrar Tudo que você tá me falando Pra mostrar quem cê é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá Vai que amanhã eu apareça por lá Da despedida Olha, eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando tirei você da minha vida Na sua sorte é que eu Na sua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem seu amor Tô coçando pra não encontrar Tudo que você tá me falando Pra mostrar quem cê é de verdade Dessa vez não me falta coragem Dessa vez não me falta coragem E forró de periferia do coração Dessa na preguiça de sair E se arrumar inteira E se arrumar inteira Se comportar como solteira E dar moral pra qualquer oi Pedir uma conta pra dez O que era pra achar em dois E pensa na preguiça de som alto E pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar o isqueiro Eu vejo o seu estresse Por isso vai ter que forçar Por isso vai ter que forçar um papo Com alguém que nem conhece Por isso que eu aceito Seus defeitos Esse dedo na minha cara Pode me enxigar inteiro Fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz Vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra cê ver o tanto Que eu perturbo o dobro Fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz Vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra cê ver o tanto Que eu perturbo o dobro E aí Só tem certeza Quer ficar solteira Ou quer tentar de novo Alô meu parceiro Nenê do Gosa Da Brito Veículos A maior loja de veículos De São Paulo e do Brasil Simão! Simão! Pensa na preguiça de sair E se arrumar inteira Se comportar como solteira E dar moral pra qualquer oi Pedir uma conta pra dez O que era pra achar em dois E pensa na preguiça de som alto E pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar o isqueiro Eu vejo o seu estresse Por isso Por isso vai ter que forçar um papo Com alguém que nem conhece Por isso que eu aceito os seus defeitos Esse dedo na minha cara Pode me enxigar inteiro Fora a saudade chata Fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra cê ver o tanto que eu perturbo o dobro E aí Só tem certeza Quer ficar solteira Ou quer tentar de novo Se vai! Se vai! Se vai! Se vai! Se vai! Galera da desse no lingerie A maior fábrica de lingerie do Brasil Leve esse show pra sua cidade Telefone do Sucesso é 11 985 25 1050 Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui E eu te perdi pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Todas as mãos faz anos anos assim Não funcionou por que foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou por que foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Se eu te perdi pra ficar aqui Se eu te perdi pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Eu voltaria e apagaria Eu voltaria e apagaria Se eu te perdi Não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Caio Bosta E forró de periferia coração Oi, Deus, sou eu de novo Magoei ela de novo Hoje acordei de ressaque, vi tudo arrumado Me lembrei que a gente tinha combinado Ontem era nosso quinto aniversário Tinha um rio no gelo que já virou água Uma vela acesa tava apagada Uma comida frio, aliança jogada Ela me largou, eu não sei rezar Mas prometo tudo, se ela voltar Ela me largou, eu não sei rezar Mas prometo tudo, se ela voltar Hoje acordei de ressaque, vi tudo arrumado Me lembrei que a gente tinha combinado Ontem era nosso quinto aniversário Tinha um rio no gelo que já virou água Uma vela acesa tava apagada Uma comida frio, aliança jogada Ela me largou, eu não sei rezar Mas prometo tudo, se ela voltar Ela me largou, eu não sei rezar Mas prometo tudo, se ela voltar Eu não sei rezar Mas prometo tudo, se ela voltar Eu não sei rezar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com as suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com as suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com as suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Leve esse show pra sua cidade 011-985251050 Caio Costa Forró de periferia, coração Mandei, tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar Apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo Chegou um áudio Nem quando andei Nem quando andei De avião pela primeira vez Tenia sim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Por um áudio que dizia Então volta pra mim Bora Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo Chegou um áudio Chegou um áudio Nem quando andei Nem quando andei E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Nem quando andei De avião De avião pela primeira vez Teve Assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Caio Costa E forró de periferia Coração Caio Costa Forró de periferia Coração Não tem ser humano No mundo que possa Suportar a dor Eu estou sentindo Em tudo que faço Só vejo teu rosto Olhando pra mim Saudade de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de beber Vou morrer de beber Eu não sei Eu não sei Eu não sei Saudade de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de beber Arruma a mala Arruma a mala e vem morar mais eu 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 Esse bebezinho aqui é todo seu E esse bebezinho E esse bebezinho aqui é todo seu Serviu de promoções e eventos Quem gosta E forró de periferia coração E vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Hoje eu tô igual criança Facinho, facinho de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase sedento Mas a minha vontade só tá perdendo Tô medo Vale aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fale aí se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase sedento Mas a minha vontade só tá perdendo Pro medo Me fale aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fale aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fale aí se vale a pena Me fale aí se vale a pena Eu tô na fase 2 De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando e curtindo nas festas Eu tô imbatível Eu tô irrecaível O super-herói Mas por trás do celular ainda dói Ainda dói E por motivo de segurança Mantenha a distância Não tem esperança Pro meu coração Por motivo de segurança Não liga A noite Com a sua voz doce Não sei dizer não Não sei dizer não Qual é o bom estar E forró de periferia O coração Simbora Simbora Olha eu tô na fase 2 De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando e curtindo nas festas Eu tô imbatível Eu tô imbatível Eu tô irrecaível Eu tô irrecaível O super-herói Mas por trás do celular ainda dói Ainda dói Por motivo de segurança Por motivo de segurança Mantenha a distância Com a sua voz doce Com a sua voz doce Não sei dizer não Eu não sei te dizer não Alô, meu parceiro Alô, meu parceiro Nenê do Bosa Galera da Frito Veículos A maior loja de veículos de São Paulo do Brasil É Caio Costa falando de amor Postou a foto arrumada Na legenda fala que cê estou Mas me liga a quatro da manhã Me chamando de amor Saio com as suas amigas Falando que ia beber Postou lá nos stories Loca, Isa e bebê Eu fico bobo, fico correndo atrás Sequência de stories, não aguento mais Já sei o que dizer quando ela me ligar Vou tocar lá no fundo Vou tocar lá no fundo e perguntar Fora dos stories Me diz como vou sentar Do que adianta Posta foto sorrindo Posta foto bebendo Depois me ligar Fora dos stories Fora dos stories Não aguento mais Não aguento mais Já sei o que dizer Já sei o que dizer quando ela me ligar Já sei o que dizer quando ela me ligar Vou tocar lá no fundo e perguntar Fora dos stories Fora dos stories Me diz como vou sentar Do que adianta Do que adianta A maior loja de veículos De São Paulo e do Brasil Pizzaria Palácio Me faz raiva Eu não quero mais te querer Não me atende Não responde Quando eu procurar você Você ainda é legal Fala bem de mim Acha tudo isso normal Não dá certo assim Tem que me odiar Tem que difamar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe ser ex Pega outro na minha frente Beija loucamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Para de ser perfeita Arruma uma treta Eu preciso sofrer Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Pega outro na minha frente Beija loucamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Para de ser perfeita Arruma uma treta Eu preciso sofrer Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Alô meu parceiro Você ainda é legal Fala bem de mim Acha tudo isso normal Não dá certo assim Tem que me odiar Tem que difamar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe ser ex Pega outro na minha frente Beija loucamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Para de ser perfeita Arruma uma treta Eu preciso sofrer Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Pega outro na minha frente Beija loucamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Para de ser perfeita Arruma uma treta Eu preciso sofrer Me ajuda a te esquecer Vou me ajudar a te esquecer Galera da Pizzaria Palácio Meu parceiro Zezinho Um abraço Caio Costa A minha intuição não falha É claro É claro que eu não tava errado O beijo estriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com o seu novo amor Vai me troca Vai me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais solta Vai me deixa dentro em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou o homem mais foda Que eu sou o homem mais foda do planeta A minha intuição A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo estriou Na cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com o seu novo amor Vai me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixa dentro em outra cama Só pra você ter certeza Vai me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixa dentro em outra cama Só pra você ter certeza Vai me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixa dentro em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou o homem mais foda do planeta Do planeta Que eu sou o homem mais foda do planeta Do planeta Do planeta Forró de periferia Coração Simbora Simbora Eu não sou exemplo pra ninguém Sem esperar do quê Sem esperar do quê E como que eu vou ser o príncipe encantado Tu contou de fadas Tu contou de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Eu não sou exemplo pra ninguém Sem esperar do que Sem esperar do que Sem esperar do que E como que eu vou ser o príncipe encantado Tu contou de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou O André, achei todos os sonhos, estou no meu irmão Era gostoso, mas você se emocionou Eu sou assim, nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor, nem sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender O que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho É o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinhos É o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Composta E forró de periferia e coração Palavras valem menos que o olhar Meu coração é quem vai te explicar E dá cabeça e dá cabeça e eu vou te beijar Com um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender Você precisa entender O que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinhos É o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinhos É o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Falou galera da Desnuda, Geri Um abraço pro Caio Costa, tamo junto Até o resto pelo É o teu nome daesera E eu te amoросa Te amo demais Peço amag de por Naiman Eu te amo demais Eu te amo tem Ó psychology Te amo O meu amor É isso que tá bonito A gente gritou Olha aqui, eu tô aqui pra jogo Fala a verdade, na sinceridade, olho no olho Se tu quer me amar, eu vou te amar também Se tu quer me usar, eu vou usar também Aqui é jogo aberto, ninguém é criança Vai ser love, sério ou só uma transa? Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto? Diz o que tu pensa Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto? Tu diz o que tu pensa Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Olha aqui, eu tô aqui pra jogo Fala a verdade, na sinceridade, olho no olho Se tu quer me amar, eu vou te amar também Se tu quer me usar, eu vou te usar também Aqui é jogo aberto, ninguém é criança Vai ser love, sério ou só uma transa? Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto? Tu diz o que tu pensa Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto? Tu diz o que tu pensa Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? E forró de periferia, coração Doze horas e trinta minutos Que eu não sinto mais saudade Que eu tô sem ninguém Mas tô bem Tô sem você, mas tô bem Não lembro que onze de outubro é seu aniversário Que toda festa eu levo pop no veterinário Que tá vazia a sua parte do armário Mas tá tudo bem Tô sem você, mas tô bem Tô bem Mal Eu não aguento tanta solidão Tô bagunçado do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem Tô bem mal Achei recado com a pessoa certa Eu tô chorando até no filme de comédia O seu erro que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto pra voltar Composta E forró de periferia, coração Doze horas e trinta minutos Que eu não sinto mais saudade Que eu tô sem ninguém Mas tô bem Tô sem ninguém, mas tô bem Não lembro que onze de outubro é seu aniversário Que toda terça eu levo pop no veterinário Que tá vazia a sua parte do armário Mas tá tudo bem Tô sem você, mas tô bem Tô bem Tô bem Eu não aguento tanta solidão Tô bagunçado do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem Tô bem mal Achei errado com a pessoa certa Achei errado com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia O seu erro que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto pra voltar Tô bem Tô bem Tô bem mal Eu não aguento tanta solidão Tô bagunçado do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem Tô bem Tô bem mal Achei errado com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é um erro que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto pra voltar Sei que às vezes a distância nos persegue E colocam empecilhos no amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação Toda noite eu dormo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não Mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Com a arma do mar E sei que às vezes a distância nos persegue E colocam empecilhos no amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação E toda noite eu dormo olhando a sua foto E eu corto no papel de parede do meu celular E eu corto no papel de parede do meu celular Sei não Mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Com a arma do mar E o que era distante vai ser Sem definir Sem rodolar A gente segue se encontrando na cama Segue amando O importante é se pegar Quatro paredes em nós Fazendo amor lento Fazendo amor veloz O que a gente faz É diferente dos iguais É diferente dos iguais A gente briga igual casal e se pega como amante A gente não tem nada sério Mas o ciúme é constante Nem namorado Nem picante Sem definir Sem rodolar Sem rodolar A gente segue se encontrando na cama Segue amando O importante é se pegar Quatro paredes em nós Quatro paredes em nós Fazendo amor lento Fazendo amor veloz O que a gente faz O que a gente faz É diferente dos iguais A gente briga igual casal e se pega como amante A gente briga igual casal e se pega como amante A gente não tem nada sério Mas o ciúme é constante Nem namorado Nem namorado Nem picante A gente briga igual casal e se pega como amante Uou A gente não tem nada sério Mas o ciúme é constante Nem namorado Nem picante A gente briga igual casal e se pega como amante Uou Vem A gente não tem nada sério Mas o ciúme é constante Nem namorado Nem picante E o telefone do sucesso é 011 985 25 1050 E dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado eu ver eles pensando que eu te superei E mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável né? E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você Todo mundo menos você E dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado eu ver eles pensando que eu te superei E mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido eu não ia me resolver Se não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável né? E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você Todo mundo menos você Alô galera da Palácio Pizzaria Alô meu parceiro Zezinho A maior pizzaria do estado de São Paulo Tô junto Estamos lado a lado nessa cama Só que hoje eu não vou querer dormir Dessa vez não deu dor de cabeça Desliguei o celular E surpresa você por aqui Mas surpresa de verdade foi o que eu senti Se a mais dedicada sempre foi você De repente eu vi tudo se inverter Lembrei do quanto eu te machuquei Dei um nó na garganta E a lágrima cair Vejo você perdoando as minhas mentiras Logo você que teve o pior de mim Sei que errar é humano Mas me aceitar Depois de tudo é amor O que é que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? Tem tanta gente interessante Por que é que eu sou tão importante? O que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? E ainda me beija como antes Você nunca quis ficar distante Por que ainda me ama assim? Não mais me aceitar, depois de tudo é amor O que é que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? Tem tanta gente interessante, por que que eu sou tão importante? O que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? E ainda me beija como antes, você nunca quis ficar distante O que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? E ainda me beija como antes, você nunca quis ficar distante E ainda me ama assim? E ainda me ama assim? Obrigado.